Que era pra ser um simples jantar entre um casal no restaurante aqui de Curitiba, acabou em socos e pontapés e virando caso de polícia. Imagine só a cena, Joel, você se engasgar com a comida dentro do restaurante, começar a tossir, quando você menos perceber, uma pessoa já está te proferindo chutes e pontapés. Foi o que aconteceu na noite da última quarta-feira, ficou registrado aí nas câmeras de segurança. Como a gente pode ver, o agressor levanta do seu local, parte para cima do casal já proferindo chutes e socos. Ele diz ainda, ele acusa o rapaz do casal que ele está com Covid-19, diz que está com diversos parentes no hospital internado por conta da Covid, pede desculpa e deixa o restaurante. A vítima das agressões, inclusive, perdeu há menos de três meses o pai por conta da doença. E ele prometeu ir até o IML de Curitiba realizar o exame de corpo de delito por conta das agressões. Essas imagens das câmeras de segurança já estão em posse da Polícia Civil aqui do estado do Paraná, que procura agora identificar este agressor para o acusá-lo aí de lesão corporal, Joel. A funcionária, parece que a funcionária do bar ali, ela apareceu com um lenço na sequência, né? Olha ali, quer ver? Perceba no canto direito da tela. Ali, olha, ela com o lencinho na mão. É um taco de beisebol, né? Simplesmente isso. Agora, eu só não entendi uma coisa, ô Fernando. Quem é que perdeu o pai recentemente para a Covid-19? Foi quem agrediu ou quem foi agredido? A vítima das agressões. Quem? A vítima das agressões, Joel. A vítima. É uma reação totalmente descabida, né, gente? Pelo amor de Deus. A vítima das agressões.